Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Café Com Bug e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre segurança do Firebase. Então, no vídeo anterior sobre Firebase, nós fizemos essa regra aqui, eu expliquei um pouquinho o que significa cada comando, e hoje vamos dar continuidade e como eu falei no vídeo anterior sobre Firebase, nós iremos fazer aqui a lógica de segurança de adicionar amigos. Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Então, vamos ver aqui como é que está a nossa estrutura. Então, aqui só para relembrar, temos aqui os usuários, temos aqui dois usuários cadastrados, aqui temos as informações, idade, nome, as publicações, e aqui as publicações, a lista de publicações. Então, qual que é o objetivo de hoje? Nós iremos fazer o seguinte, se um usuário tem adicionado um outro, os dois podem ver as publicações um do outro, beleza? Então, é isso que nós iremos fazer aqui na segurança. Bom, então vamos lá, como que eu vou fazer isso daqui? Aqui nesse usuário aqui, eu já criei aqui um documento solicitações amizade, que vai guardar as solicitações de amizade que ele receber dos outros usuários. Então, aqui se eu clicar aqui, percebam aqui que eu tenho o mesmo identificador que esse outro usuário aqui, que é o José, né? Então, isso significa que o José, ele fez uma solicitação de amizade para o Ronaldo, porque o ID do José está aqui, né? No documento solicitações de amizade, aqui do Ronaldo. E aqui, entrando mais um pouco, aqui eu posso colocar true ou false, né? Esse daqui vai depender, se tiver false, quer dizer que ele ainda não aceitou. Se tiver true, quer dizer que o Ronaldo aceitou a solicitação. E aqui é o ID e aqui está o YCEPT, que nós iremos utilizar lá na segurança para verificar se ele aceitou ou não. Se aceitou, ele pode ver as publicações deste usuário. E é isso que nós iremos fazer. Vamos vir aqui em Firebase Cloud Firestore. E o que nós iremos fazer aqui é o seguinte. Vamos criar aqui um novo, uma nova regra. E vamos colocar aqui o caminho, né? Que é a condição para visualizar as publicações. E para visualizar, seria o read, né? Eu só vou poder ler as publicações. Eu não posso alterar uma publicação de outro usuário. É isso que nós iremos fazer. Então, eu vou colocar aqui no net, publicações. Vamos ver aqui, na verdade, começa com usuários, né? Então, eu vou copiar esse daqui de cima. Beleza. Então, no caminho usuários, o ID de qualquer usuário. Então, esse daqui não seria o ID de quem está acessando as informações. Seria o ID de qualquer usuário. Então, eu vou colocar aqui, user ID. Significa que é qualquer usuário. Aqui em publicações, eu tenho aqui uma condição, né? Para eu ler uma publicação de um outro usuário. Beleza. Conferi. Esse daqui mesmo. Esse aqui é o caminho correto. E vamos começar aqui, né? Então, eu só vou permitir, vou colocar aqui, allow read. Só read. Se, primeiramente, se o usuário tiver com autenticação, né? Se for diferente de null. Request.auf tem que ser diferente de null. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. O que significa isso daqui. Beleza. Eu vou colocar aqui um E, porque vai ter uma outra condição, né? E se, eu tenho que verificar, né? Se o meu ID, né? O ID, no caso, de quem estiver querendo visualizar a publicação de uma outra pessoa. Se está aqui, né? No solicitações amizades. Se o ID está aqui dentro. Então, é nesse momento que eu apresento para vocês as duas funções bem importantes aí. Que é o exist e o get. O exist, ele vai verificar se aquele caminho existe. E o get, eu vou capturar uma informação de um outro caminho. Que é isso que nós iremos precisar aqui, nessa condição. Então, primeiro, a função exist que eu vou usar. Existe. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se existe, né? O meu ID, né? Porque eu estou querendo acessar a publicação aqui. Aqui, eu preciso verificar se lá em solicitações amizades existe o meu identificador aqui. Então, é isso que nós iremos fazer. Para acessar aquele caminho, nós iremos primeiro colocar esse caminho aqui padrão. Olha só. Database, Database e Documents. Que é um caminho padrão para chegar até esse primeiro aqui local. Esse primeiro local aqui. Vou verificar se existe aqui só uma pequena alteração. Aqui eu não erro. Aqui eu tenho que colocar em parênteses. E um cifrão aqui na frente. E agora, a partir daqui, eu já percorro o caminho normal, né? Então, eu acesso usuários. Beleza. Depois de usuários, eu acesso. Vamos ver aqui. Solicitações amizade. Ok. Antes de solicitações amizade, eu tenho que acessar um usuário qualquer. Então, eu coloco aqui. User ID. Logo em seguida, o meu identificador, né? Que é o nosso aqui, o ID. Na verdade, eu tenho que fazer a requisição do ID do usuário, que eu também já mostrei no vídeo anterior como é que é. Que é esse comandinho aqui. E beleza. Ok. Então, vamos testar por enquanto só esse daqui, né? Se eu fiz solicitação de amizade. Se eu existo nessa lista aqui de solicitações de amizade. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Como eu estou tentando acessar as informações do Ronaldo, eu vou simular que eu seja aqui o José. Então, eu vou pegar o ID dele. Então, é como se o José estivesse tentando acessar as informações do Ronaldo. E é isso que eu vou verificar. Se em solicitações amizade, eu tenho o identificador do José. Se sim, eu posso, por enquanto, né? Não basta só isso. Tem que verificar o valor, né? Então, eu vou colocar aqui usuários barra o identificador do Ronaldo, né? Que eu estou tentando acessar, né? E aqui, no caso, é o cat. Isso daqui mesmo. Publicações, né? Que eu estou tentando acessar aqui. E beleza. Ah, sim. E eu tenho que escolher aqui uma publicação. Vamos supor que eu queira ver essa publicação aqui. E ok. Estou tentando acessar uma publicação. Vou estar autenticado. Que é o que pede aqui, na nossa condição. E o meu identificador é do nosso... José aqui. Então, vamos copiar o identificador dele. E beleza. Então, vamos executar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Bom, pessoal. Ele não tinha permitido. Só que eu nem percebi aqui. Aqui tinha um espaço aqui. Antes. Então, eu só deletei esse espaço aqui. Executei. Então, nesse caso, ele deveria permitir a leitura. Porque... Então, como eu falei, né? Ele aceitou porque... No usuário onde eu estou tentando ler as publicações. Eu tenho aqui... Eu solicitei uma amizade para ele. Então, o meu ID está aqui. Ele verificou se existe. Ele viu que existe. E aceitou a solicitação. E aí, sim. Ele confirma. Aparece aqui em verde. Leitura permitida no simulador. Só que não basta só isso. Eu tenho que verificar também se o outro usuário aceitou. Que nesse caso aqui, ó. A accepted. Que eu criei aqui manualmente mesmo. Né? Isso é a sua aplicação que vai fazer. Então, eu criei aqui manualmente false. Então, significa que... É... O usuário José... Não foi aceito pelo Ronaldo. Beleza? Então, o Ronaldo, ele tem que aceitar. Né? Lá na sua aplicação. Ele tem que ir lá confirmar para alterar aqui para true. Então, é isso que nós iremos fazer. O teste aqui, né? Então, vamos criar aqui uma outra... Uma outra condição. E a condição será a seguinte. Eu usei aqui o exist. Certo? E agora eu vou ter que usar o get. O que o get faz? Ele recupera uma informação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso daqui, né? Eu vou copiar o exist. Toda a linha do exist. Vou colocar aqui... Vou pular uma linha. Vou colocar um e. Antes disso. Depois do e. Vou pular uma linha. Porque vai ser uma outra condição. Por isso, do e comercial ali. E aqui vai ser o get. Então, o get vai pegar o valor desse caminho inteiro aqui que eu fiz. Até o request.offluid. Que no caso seria o meu id. Então, se ele já passou por essa confirmação aqui em cima. Quer dizer que existe o meu identificador lá nas solicitações amizades do outro usuário. E agora eu tenho que verificar se o outro usuário aceitou a minha solicitação. Para que eu possa fazer a leitura das publicações dele. Então, eu vou fazer aqui. Aqui é um ponto data ponto mais seted. Certo? Então, esse data ponto Icepted. Eu vou pegar o valor desse Icepted. Que está aqui no documento. Então, é isso daí que nós irá fazer. E o que eu vou fazer aqui. Eu vou verificar se ele é igual a true. Se ele for igual a true, quer dizer que ele aceitou a solicitação. Então, vamos fazer aqui. Vamos executar. Ele não deixou eu fazer a leitura porque o usuário Ronaldo não aceitou o José. Como vocês podem ver aqui. Então, se eu faço a alteração. Vamos supor que o Ronaldo tenha aceitado. Vamos tentar fazer a leitura lá das publicações. Vamos executar novamente. E está lá. Como aqui está a true. Ele deixou eu fazer a leitura. Por que ele deixou eu fazer a leitura? Porque ele verificou aqui. Ele pegou o valor do Icepted. Verificou que é igual a true. E verdade. É igual a true. Então, ele deixou eu fazer a leitura. Beleza? Então, está aí. Um controle de privacidade. Para saber se o usuário pode ou não ler as publicações dos outros usuários. Então, ele faz essa verificação se eu adicionei ou não o usuário. Então, beleza. E agora o que falta? Falta eu fazer umas regras. Para que quando eu solicite uma amizade para um outro usuário. Eu não possa gravar diretamente como true. Porque isso faria automaticamente eu aceitar a minha própria solicitação que eu enviei para o outro usuário. Isso é errado. Então, o usuário é que tem que decidir se ele vai aceitar ou não. Não eu que tenho que decidir isso. Então, eu tenho que criar aqui uma regra para que esse valor sempre seja, por default, por padrão, seja falso. Então, para não aceitar automaticamente. Mas isso nós iremos ver no próximo vídeo de segurança do Firebase. Beleza, pessoal? Então, fica aí a dica do Exist e do Get para fazer essas verificações aqui em outros caminhos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre segurança do Firebase. Tenho aqui outros vídeos aqui no canal. Vale a pena dar uma conferida. Eu posto vídeos desenvolvendo, mostrando os meus desenvolvimentos. Então, vale a pena dar uma conferida. Então, vou ficando por aqui. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus